E olha isso, mesmo sem fiscalizar, os radares em Presidente Prudente ainda são motivo de discussão. O Ministério Público propôs que infrações registradas por equipamentos que apresentaram irregularidades durante a aferição do IPEM sejam perdoadas. Nas avenidas, os radares permanecem como símbolos da confusão. Por várias vezes fui pego no radar, indevidamente reclamei, mas não adiantou nada. Então é desconfiança total. Já deu muita confusão já. A incerteza quanto à eficácia da fiscalização veio depois de uma série de irregularidades constatadas nos aparelhos pelo IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas. Ora pela imprecisão no registro de velocidade, ora pela falta de clareza com que o sistema era operado. Faltou clareza mesmo e, bom, vamos ver se melhora, né, dessa vez. Segundo a Secretaria de Assuntos Viários do município, os radares cumpriram seu papel. O número de mortes, de acordo com o levantamento da Secretaria, caiu 58% nas vias monitoradas. Com o fim do contrato com a empresa que operava o sistema, o trabalho em nome da segurança continua com os agentes de trânsito e campanhas de conscientização. A Semave aproveitou a Semana Nacional do Trânsito para reforçar atividades educativas. As pessoas têm que entender que hoje o trânsito, ele impacta diretamente a vida das pessoas. E quando você descumpre uma norma de trânsito, você atinge a outra pessoa. Então, isso é que nós precisamos conscientizar as pessoas e trabalhar nesse sentido. Mas o Ministério Público não está satisfeito. Questiona a aplicação das multas geradas pelos equipamentos que apresentaram problemas. E por esse motivo sugeriu a anulação das autuações. No manifesto, o MP classificou ainda o sistema como um desastre técnico operacional. O acordo firmado em 2015 com a Politran superou os 4 milhões e 400 mil reais. Valor quase cinco vezes maior que o que foi pago pela Prefeitura de Londrina, no Paraná, por exemplo, para terceirizar o serviço. E os números com as multas em Presidente Prudente impressionam. Em 2016 foram arrecadados mais de 5 milhões de reais com as quase 80 mil infrações aplicadas. O MP deu 30 dias para um parecer da Semave que disse não ter sido informada oficialmente do pedido. Mas irá rever com cuidado as autuações. Se houver algum prejuízo para a população, a essas pessoas, com certeza a Prefeitura vai tomar essa posição, vai sim, se for necessário, até anular essas infrações. Mas nós precisamos primeiro estar de posse disso para que a gente possa dizer o que houve ou não de prejuízo. A gente tem que ser visto com mais detalhes para não prejudicar a gente também. Tem algo irregular aí no negócio, então é preciso tomar a providência.